Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre métodos e técnicas de treinamento na musculação. E, nesse vídeo, nós vamos falar de duas técnicas bastante utilizadas nos treinamentos de musculação, o B-SET e o TRI-SET. O método B-SET consiste em realizar dois exercícios em sequência sem intervalo entre um e outro. E, ao final do segundo exercício, segue-se um intervalo. O método TRI-SET, por sua vez, consiste em realizar três exercícios em sequência sem intervalo entre um e outro. E, ao final do terceiro exercício, segue-se um intervalo. Então, a diferença entre o B-SET e o TRI-SET é evidente. O B-SET são dois exercícios, por isso B-SET, e o TRI-SET são três exercícios, por isso TRI-SET. Os dois têm a mesma premissa no seu conceito, a realização sequencial de exercícios e o intervalo ao final da realização destes exercícios. E ambos os métodos podem ser executados com qualquer número de repetições em qualquer exercício, isso na sua essência. É claro que você precisa avaliar muito bem quem é seu aluno e o objetivo do aluno com o treinamento de força para poder prescrever melhor o exercício com as técnicas B-SET e TRI-SET. Tanto o B-SET quanto o TRI-SET podem ser executados para o mesmo grupamento muscular, para grupamentos musculares diferentes e para grupamentos musculares diferentes que sejam alternados por segmento, que nesse caso aqui se refere a fazer um exercício para membro superior e para membro inferior. Eu separei aqui alguns modelos para vocês de B-SET e TRI-SET para que a gente possa raciocinar como prescrever melhor exercício. Pessoal, vamos lá, olha só. Mesmo grupamento muscular, escolhi aqui a musculatura das costas, um exercício de puxador mais um exercício de remada, 12 mais 12. 12 repetições de puxador mais 12 repetições de remada. Então, percebam que são dois exercícios em sequência. Eu peço para que o aluno execute um exercício e depois o outro sem intervalo. E após o segundo exercício é que se dá o intervalo. Para grupamentos musculares diferentes, um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é bíceps e tríceps. Rosca bíceps mais extensão de cotovelo na polia, 10 repetições mais 10 repetições. Ao final do segundo exercício se dá o intervalo. E grupamentos musculares diferentes alternado por segmento. Como poderíamos fazer um B-SET nesse sentido? Trabalhando o exercício de supino na barra, mais o exercício do stiff para membros inferiores. 8 mais 8, um exemplo aqui que eu coloquei na tela para vocês. Então, percebam que são dois exercícios em sequência. E ao final do segundo exercício se dá o intervalo. A ordem dos exercícios, pessoal, fica a critério do professor, assim como o número de repetições de acordo com o objetivo, como nós já conversamos. Agora, pensando no método 3-7, para o mesmo grupamento muscular, eu trouxe aqui a seguinte sequência. Supino reto, um exercício feito na máquina, chamado de pack-deck, voador ou fly, e o exercício de crossover. Nesse caso aqui temos três exercícios para a musculatura do peito. Eu coloquei aqui 8 mais 8 mais 8. Executando 8 repetições em cada exercício. E ao final do terceiro exercício, no caso aqui o crossover, é que segue o intervalo entre as séries. Um 3-7 para agrupamentos musculares diferentes. Como, por exemplo, uma remada baixa, uma rosca bíceps na barra e a extensão de cotovelos. Perceba aqui que nós temos costas, bíceps e tríceps, musculaturas diferentes, numa sequência de três exercícios, onde aqui o modelo está em 6 mais 6 mais 6. Ao final da extensão de cotovelos é que se faz o intervalo. E, por último, alternado por segmento. Grupamentos musculares diferentes alternado por segmento. Um exemplo aqui, o leg press, o puxador costas e o stiff 10 mais 10 mais 10. E, da mesma forma que o bíceps, a ordem é prescrita pelo professor e a quantidade de repetições também de acordo com o objetivo do aluno. Beleza, pessoal? Então, mostrei modelos aqui para vocês de bíceps e tríceps, mas a prescrição do exercício é claro que é do professor, de acordo com a individualidade biológica do aluno e seu objetivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que eu atendo todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.